Salve, salve, Gabriel! Exatamente, quem é Gabriel, Rose? Gabriel é um rapaz que comprou o nosso curso através do celular. Exatamente, o sonho do Gabriel era montar sua eletrônica. Gabriel montou sua eletrônica. Gabriel já está trabalhando e consertando aparelhos através do nosso curso. Exatamente, Gabriel. Então, estamos com um excelente curso, tá, sigo ao Gabriel, excelente curso de eletrônica básica, curso de conserto de som, curso de conserto de micro-ondas. Ai, Rosa, onde que eu vou achar esse link igual o Gabriel? No link aí embaixo, galera, é só apertar que você vai estar por dentro. Ele não achou que seria possível, por quê? Porque os cursos são tudo caros por aí, mas o nosso não, o nosso é pequenininho, assim, ó. Precinho bem pequenininho, curso com certificado, faz da onde tiver e quantas vezes quiser. Vai fazer igual o Gabriel, então vem com a gente nessa, vem! Olá, prazer, sou Rose Costa. Tá bom? Tá, é bom. Olá, meus amores, olá, minhas amoras, tudo bom? Eu tô com vocês, espero que sim. Graças a Deus, eu sou Fim, estou ótima, 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 que legal. Muito, muito, muito feliz com a companhia de vocês aqui, meus amores e minhas amores. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, que legal. Hoje vocês, sem enrolação, o que a gente vai fazer hoje, Rosa Guriê? Meus amores, eu vou falar pra vocês aqui. Isso aqui, galera, é uma titânia, né, que é uma corneta e uma twitter junto, duas em uma só. Exatamente, isso aqui é uma titânia, né? Então tá, uma titânia dessa aqui na minha cidade, galerinha, é de... Depende, tem vários modelos, né? Aqui sai de 400 reais para cima, de 400 para cima, tá bom? Uma titânia dessa aqui, tá bom? Mas, galerinha... Ai, queimou, Rosiela, vou ter que jogar fora, como que que eu faço? Galerinha, mostrar pra vocês o que que vocês tem que fazer quando queima a bobina dessa aqui, ó. Queima aí a bobina, repara, olha lá, ó, como que é. Exatamente, mostrar pra vocês como vocês aí, galerinha, se não tiver queimado, como vocês, né, conseguir arrumar sem gastar nada, 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 nada. É 120 reais, só a bobina dessa aqui. Só o... Só o reparo dela, 120, tá bom? Exatamente, então você vai arrumar eles sem gastar nada, 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 nada. Sério, Ros, séries, bora lá, dá a mãozinha, vem comigo e vem nessa. Ah, 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 ah. Ai, tava esquecendo. Não, não posso esquecer, não. Antes da gente começar, galerinha, ou depois, como que eu mostro? Eu vou mostrar antes. Antes da gente começar o vídeo, vou mostrar pra vocês como que tá andando a nossa nova construção, da nossa nova eletrônica, né? Que quem é inscrito aqui do canal, quem tá sempre com a gente, sabe que a gente vai ter que sair dessa aqui. Essa eletrônica que está à venda, questão de briga, herança, essas coisas, né? Então a gente precisa de uma eletrônicazinha pra gente ir pra lá, né? E colocar nossas coisinhas, coisinhas de cliente, né, galerinha? A gente não sabe quando a gente vai ter que sair daqui. Já está à venda, a gente não sabe quando que a gente vai ter que sair. Então, galerinha, vou mostrar pra vocês como que tá o andamento da nova eletrônica. Muito agradecida por todos que estão ajudando no Pix aí, galerinha. Muito obrigada de coração pro Pai do Céu, só vai abençoar você mais e mais. E meu pix tá aí embaixo, pra quem puder continuar ajudando, tá bom? Com o real, dois reais, qualquer valor ajuda por demais. Bora lá ver e vamos pro próximo, pro reparo aqui, pro conceito. Bora lá, vem! Tá lá, galerinha, onde a gente tá agora na construção, na nossa futura eletrônica, né, galerinha? Pra quem não sabe, a gente vai ter que sair da nossa eletrônica onde a gente trabalha, galerinha. Lá está a venda, a questão de herança, essas coisas, né? Então, aqui a gente tá de noite aqui, galerinha, vendo a nossa futura, né, eletrônica, né? Como que tá ficando aí, ó. Olha lá, a Carol Ramos, minha sobrinha tá aí. Né, gente? Olha aí, galerinha. Então, aqui é a futura eletrônica. Então, eu mostro pra vocês como que tá ficando aí, ó. Tá? Esse aqui foi o andame improvisado que o meu irmão fez pra subir aí, mas ele vai fazer o andame. Olha lá. Aqui tá faltando fazer uma, mais uma coluna aqui no meio, né, que vai ser, ele encheu as colunas lá, ó. Encheu as colunas. Tá aqui o banheiro, ó. O banheiro. Vou mostrar pra vocês. Banheiro, galerinha. Não vai dar pra mostrar pra vocês porque tá escuro ele, ó. Aí. Ah, Davi! Aí, galerinha. Então, ainda tenho esse pouco de brito aqui. Tenho esse pouco de tijolo ainda aqui, né? E em breve, em breve, vamos estar aqui, galerinha. Enchendo a outra coluna que falta encher aqui, ó. Do meio aqui, ó. Essa daqui. Lá pra outra semana, se o papai do céu nos permitir, a gente continua a obra, galerinha. Né? Olha lá, ó. Semana que vem, se Deus quiser, nosso dedeus quiser, galera, a gente retoma. As obras aí, né? Galerinha, olha essa parede aqui, ó. Não sei se vocês viram essa parede. Essa parede aqui, galerinha, ó. É a da loja, né? Essa aqui é a da casa, galerinha, ó. É a da casa que vai ser junta, né? A parede da casa com a da loja aqui, ó. A gente vai colocar, a gente vai ver se a gente vai colocar ali uma viga ou uma madeira bem resistente, né? A gente vai ver. Isso aqui, galerinha, aí é a loja, né? Futura Eletrônica, que a gente tá construindo também com a ajuda de vocês, né? Que tão ajudando a gente através do Pix aí. Qualquer valor a gente aceita, viu, galerinha? Quem puder ajudar aí, um real, dois reais. Qualquer valor é de coração pra ajudar a nossa futura eletrônica aí. Que a gente não sabe, galerinha, quando que a Justiça vai nos mandar sair de lá, tá? Então, mostrar aqui a loja é essa. E a casa, galerinha, é essa aqui, ó. Nossa casinha. Minha casinha é essa, galerinha, olha. É grudada. Grudada junto com... Com a... Ó, é aqui que é minha casinha, galerinha. Grudada junto com a loja, né? Aqui tá escuro porque eu tirei a lâmpada daqui pra colocar lá na construção, né? Pra gente poder gravar. Tá bom, galerinha? Então, essa aqui é minha casinha. Uma baguncinha, quase eu não venho pra cá. Pode ver, tá uma baguncinha, né? Eu fico mais cuidando da outra eletrônica lá. Barata? Barata, tá dando uma barata na minha casa, gente. Tá. Aqui é o banheirinho, o banheirinho. Tá sofrendo um pouquinho de filtração da chuva, galerinha. Mas vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Aí, o intuito que eu vim mostrar aqui pra vocês, galerinha, como que tá a nossa futura eletrônica, como que tá saindo, né? Olha lá. É grudada aqui, galerinha. Ai. Grudada com a loja. Que legal, né? Vai ficar... Só eu pro lado de casa eu tô dentro da loja. Nem vou pegar chuva, né? E é isso aí, galerinha. Então, meus amores, vamos lá. Olha só. Mostrar aqui pra vocês o primeiro teste que você vai fazer, né? Olha lá. Tem que ter um multímetro pra fazer esse teste, né, meus amores? Tem que ter. Olha lá. Tá vendo que os terminais dele aqui, ó? Tô, coloquei no bip, no multímetro. Vai bipar, ó. Se tiver bom, conduzindo, dando sinal, a ponte tá inteira. Digamos que é uma ponte isso aqui. Se ela tiver quebrada no meio, não dá passagem, né? Como que a pessoa vai passar pra cá e pra lá? Só se for um super-herói e pular. Tá bom. Cheio de brincadeira, Rose. Exatamente. Uma ponte. Ela tá quebrada ao meio. Olha lá. Tá vendo? Então, não tá dando passagem pros pedestres. Então, o que que eles têm que fazer? A gente tem que emendar essa ponte. Como que a gente vai fazer isso, Rose? Precisa de um multímetro, porque... Olha lá, ó. Isso aqui é uma ponte completa. Ela tá dando sinal, ó. Exatamente. Isso aqui é uma ponte rompida. Não tá conduzindo. Tá. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer, galerinha, vamos aqui, ó. Vou precisar dar o zoom pra vocês precisarem ver. Primeira coisa. Galerinha, vocês tão vendo esses fios aqui, ó? Eles tão pretos? Vou dar até o zoom pra vocês, vocês verem. Quando ele tá queimado, ele tá preto isso aqui, ó. Não tá, galerinha. Tá dourado. Então, quer dizer que só tá rompido o fio. Só tá quebrado em algum lugar aqui e a gente vai ter que achar. Tá bom? Mas deixa eu explicar alguma coisa pra vocês aqui antes. Eu não sei se eu falar agora ou falo depois. Não, vou falar depois. Tá bom? Vamos aqui, vou mostrar pra vocês. Esse barulho vocês tão escutando, galerinha? A gente é água chegando aqui, é barulho. Graças a Deus, fofinho. Tá? Então, vamos pro vídeo. Vou dar o zoom pra vocês verem o que que a gente vai fazer aqui, tá? Bora lá, então, galerinha, né? Então, a primeira coisinha que você vai fazer, igual eu falei, precisa de um multímetro, né? Aí, aqui você vê o reparo, olha lá, o não tá... Tá vendo, ó? Que não tá preto, tá dourado, né? Se você ver esse aqui, que tiver preto, essa esfiação aqui, ó. Tá vendo essa esfiação? Você já vê que tá queimado, tá? Aqui não tá. Tá rompido esse fio dele em algum lugar. O fio dele, ó, vem daqui. Passa, olha, ó. Passa por aqui, pro terminal. Ó, daqui. E vem pra cá, galerinha. Aqui tem duas camadas de fio, digamos, né? Que vem uma camada por baixo, começa por baixo. Bom? E uma camada que vem por cima aqui, tá? Simplificando pra vocês, tá bom? Aí, então, quer dizer que tem duas pernas de fio. Uma ponta de fio, tá? Nesse terminal aqui, que vem por baixo. E no outro, vem uma ponta de fio que vem por cima aqui, tá bom? Que vem nesse terminal. Então, a gente vai ver, essas pontas, ela tá rompida aonde, tá? Então, vamos comigo aqui, tá? Vamos verificar que essa aqui vem por onde? Aqui. Vou dar o zoom aqui pra ver se a gente vê melhor. Olha lá, ó. Tá vendo? Onde tá essa cola aí, ó. Olha aqui a cola. Olha a perninha do fio aí, ó. Que vem pra cá, ó. Tá vendo, galera? Então, essa perninha de fio aqui, que a gente vai ver se ela tá rompida aonde. Né? Olha aqui de baixo, virando. Ó, a outra, vem lá por baixo. Onde tem a cola. Pode vir que tem a perna de fio vindo pra cá, ó. Então, o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou raspar um pouquinho essa perna de fio aqui, ó. Segura aqui. Vou dar o zoom mais, ó, ainda. Ver se eu consigo dar o outro zoom. Vou raspar. Dá uma raspadinha, galerinha. Nessa pontinha de fio aqui, ó. Pra ela normalizar aqui o zoom. Vou dar uma raspadinha nela aqui, ó. Dá pra mim ver se tá dando contato. Só na primeira camada. Nessa aqui, ó. Não vou raspar as demais perna, não, tá? Dá uma raspadinha. Tá? E agora a gente vai ver se tá dando contato. Ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o que vem aqui de cima. Ó, o que vem de cima. Pintar, arrumar aqui o zoom pra vocês. Dá uma raspadinha nessa daqui de cima. Que vem pra cima aqui, ó. Essa perninha de fio. Já dá pra gente testar. Agora, vou diminuir o zoom aqui. Vou vir com o meu teste. E vamos ver se vai dar contato. Eu vou atriscar aqui, nesse terminal. Né? E se der contato, vai fazer isso. Se tiver... Ó, eu vou aqui em cima. Lá onde a gente raspou. Vamos ver se tá rompido daqui para lá. Daqui para lá, vamos ver se tá rompido, tá inteiro. Esse lado, a gente já viu que tá bom. Tá? Esse lado aqui deu contato. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Desse lado aqui. Para... Aqui pra baixo, que a gente raspou aqui embaixo. Aqui, ó. Raspei ali, galera. E não tá dando contato. Não tá fazendo bip, bip, né? Então, vou ver, galerinha, tá? Tá? E lá onde eu raspei, também aqui, ó. Eu raspei aqui, pra ver se tá dando contato. Ou é só nessa... Na sequência daqui, ó. Ou... Vou dar um jeitinho pra segurar aqui. Bem direitinho. E lá onde eu raspei. Pra ver se vai dar contato. Não deu. Tá? Não deu contato. Então, tá rompido esse fio aqui de baixo, ó. Então, vou puxar ele e ver onde que ele tá rompido. Se ele tiver rompido por aqui, assim, dá pra gente arrumar. Agora, se tiver rompido uma volta toda... Não, não compensa arrumar. Porque vai ficar... Vai diminuir a potência dele, tá? Então, agora, eu vou vir com o ferro, galerinha, tá? Vem com o ferro de solda. E vou vir lá naquela pontinha, onde a gente viu que tava quebrada. Aquela ponta. Né, ó. Vou dar o zoom aqui, pra vocês verem também melhor. Tá vendo que a pontinha do fio saiu? Então, a gente vai puxar levemente essa pontinha aí. Que é que a gente conseguiu desenrolar aqui, ó. Aí, vai ver onde que ela tá rompida. Eu vou vir com minha faquinha. Né, lá. Então, vou puxar ela. Tá rompida, tá vendo? Já quebrou ela, ó. Tá? Será que era ali que tava rompido? Bora dar sequência aqui e procurar ela com o ferro de solda. Coloca a ponta do ferro de solda e vai puxando, pra ver se ela sai... Sai de onde ela quebrou. Que tem cola, tá? Nesse aqui. Ele joga uma camada de cola por cima. Acho que eu achei a ponta aqui, galerinha, ó. Tá vendo, ó? Aí, puxei ela, ó. Tá vendo? Dei uma raspadinha de leve com essa faquinha aqui. De leve mesmo, que ela quebra fácil. Tá? Então, olha. Quebrou perto, olha só. Um dedinho, bem dizer, já chega lá no terminalzinho dele aqui, onde a gente vai soldar, ó. Bem pertinho, né? Aqui a gente vai ter que jogar uma colazinha, ó. Devido à temperatura do ferro, soltou, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, tá. O que que a gente vai fazer? Uma ponte. A gente vai emendar essa ponte, tá? Então, vamos vir com um fiozinho fino e emendar aqui na cabeceira da ponte aqui, ó. No terminal. Mas aí, primeiro, você vai raspar aqui também, ó. Pode ver que aqui tem uma cola. Em cima desse terminalzinho aqui, ó. Tá? Você raspa ele pra tirar essa proteção que tem aqui em cima dele. Tá bom. Raspei aqui, tá, ó. Aonde vai a soldinha dela lá, ó. Tá? Então, a gente vai soldar aqui. Um pedacinho de fio que vai dar contato aqui. Não, a gente vai colocar aqui em cima, não, né? Tem que soldar direitinho e agasalhar pra... Pra dar certo, tá bom? Então, eu vou vir com um pedacinho de fio aqui. Olha lá, tô com um pedacinho de fio aqui, tá? Aí, eu vou juntar junto com esse fio aqui, ó. Vou enrolar eles e soldar, tá bom? Vou soldar aqui em cima porque é mais resistente. Mas eu não vou deixar aqui em cima, não. Tá? Tá? E aí, eu vou deixar aqui em cima. E é só um pinguinho de soldo. Não precisa muito, não. Tá bom? Agora, eu vou terminar de desenrolar e desencapar esse fio aqui. Olha lá. Aí, vai fazer isso aqui, ó. Vai vir com esse pedacinho de fio aqui, galerinha, ó. E vai me dar a pontezinha que é aqui. Tá? Aí, você vai soldar ele aqui, ó. Olha lá. Aí, vai ajeitar direitinho. Aí, vai vir aqui, ó. Tá? Vai soldar aqui, ó. Aí, foi essa solda. Só um pinguinho de solda raquítico. Agora, a gente vai fazer o teste. Mostrar pra vocês aqui. Vou cortar esse pedaço excesso aqui. Economizamos 120 reais, galerinha. 120. Vamos ver se a gente economizou agora. Olha lá. Um multímetro aí, pra lá, pra lá. Exatamente. Emendamos a ponte que tava rompida, galerinha. Tá? Então, agora, a gente vai fazer o quê? Vamos colar. Jogar a cola aqui, ó. Agasalhar ele pra cá, pra não ficar em cima dos outros, ó. Aqui embaixo, direitinho. Tá? A gente vai jogar cola. Vou jogar cola aqui, araldite, tá bom? Só um pouquinho mesmo. Precisa muito, não. Só pra ficar segurando aqui. Tá? Agora sim. Agora, eu vim conversar com vocês um pouquinho. O arroz aí fica 100%. Aí, vem aqui comigo, que eu vou explicar pra vocês. Galerinha, sabemos que uma coisa só fica 100% quando está na loja, né? Exatamente. Depois que sai da loja, você mexe, galerinha. Já não fica mais 100%. Fica ali seus 95%, seus 90%. Agora, 100%, não tem como. Já foi mexido. Então, fica os 95%, né? Aí, tem que falar, ah, eu compraria novo. Realmente, galerinha. Quem puder comprar novo, compra novo, né, galerinha? Mas, quem puder economizar, quem não tiver condições de comprar o novo, isso aí vai salvar, não é mesmo? Né? Coloca aí no comentário. É verdade, Rose. Economizou 120 reais, né? Deixa eu falar, galerinha, também, né? Por que que rompe esse fio? Por que que queima, né, esse titânio? Né? Por que, galerinha? Porque as pessoas compram um titânio dessa, aí chega em casa, liga apenas no capacitor e o resistorzinho pequeno. Não é assim, galerinha. Titânio é pra trabalhar com o divisor de frequência. Exatamente. E o divisor de frequência não é tão baratinho assim, não. É quase o preço de uma titânio dessa, tá bom? Titânio não se acha barata, galerinha, tá bom? Aqui na minha cidade, eu não sei na cidade de vocês, aqui na minha cidade é de 400 reais para cima. Porque uma titânio, ela trabalha, é duas em uma. É uma corneta e uma twit aqui dentro. Tá bom? Então, vamos pra cola nela, né? Colar ela aqui, que não tá de mão não. Bora mais. Mais um truque que eu tenho que fazer antes de colar, galerinha. Ops. Ó, mais um truquezinho. Levanta pra cima os fios, pra não encostar aqui, ó. Levanta. Ai, desculpa. Ai, saúde. Ai, saúde. Muita saúde pra mim. Olha lá, levanta pra cima aqui. Ai, você passa uma fitazinha. Ou fita isolante, ou fita crepe aqui, ó. Pra ela não ficar encostando aqui, tá bom? No negativo. Passar uma fita crepe. Isso, pra não encostar aqui no negativo. Ó. Aí, ó. Pode agora ajeitar aqui. Bem bonitinho. E joga a cola aqui, ó. Por cima. Tá bom? Não joga muita cola não, pra não interferir aqui, ó. Na hora de entrar. Só uma camada, leve camada. Aqui também soltou. Tá bom? Vou voltar com ela sequinha já. Depois de ter colado, já secado direitinho, galerinha. A gente vai fazer o teste agora no som, né? Aqui, ó. A gente viu que já tá funcionando, não é? Olha lá. Beleza. Agora vamos lá no som, galerinha. E é certo que a gente não vai aumentar muito. Tá sem capacitor e sem resistor. Tá bom? Então vamos lá? Liguei o som aí, ó. Olha lá. Eu liguei ela aqui. E vamos lá. Fazer ela virada assim. Depois eu posso desvirar. Só pra vocês verem o testezinho. Olha lá, ó. Beleza. Agora eu vou virar ela e colocar a boca nela. Coloquei a boca dela aqui, galerinha. Vou fazer um teste. Não vou aumentar muito, devido a não estar com capacitor. Vamos lá, ó. E tá com música com direitos autorais. Tá na rádio aqui. Vou lá. Diferença, Rose. Com a cara longa da cornita. Vocês sabiam, galerinha, que essa boca longa aqui tem diferença com a boca curta? Sabia disso? Exatamente. Qual a diferença, Rose? A boca curta, galerinha. Ela não joga o som tanto quanto a longa, tá? A grandona. Com a forma mais longa e mais aberta, mais som. Ela espalha. Ela manda, tá bom? Então o vídeo foi esse, galerinha. Diga que valeu. Então, galerinha. Diga que valeu. Eu acho que valeu por demais, né? Meus amores. Então, com cada like, cada descrição, cada compartilhamento. Que soma, galerinha, né? E olha lá. Economizou 120 reais, né? Que legal. Meu Pix também tá aí embaixo, galerinha. Pra quem puder ajudar com qualquer valor. Um real, dois reais, né? Que ajuda em prol da nossa construção, da nossa nova eletrônica. Que dessa aqui já está à venda. A gente vai ter que sair dessa, galerinha. Então, a gente tem que construir outra eletrônica pra gente socar nossas coisas. E as coisas de cliente lá, né? Então, agradeço de coração desde já. Obrigado a todos que estão ajudando, que ajudaram. Muito agradeço de coração. Beijo, seu coração. Fica com Deus. E tchau, tchau.